Cerca de 1 milhão e 300 mil famílias aguardam o pagamento do Auxílio Brasil e essa espera prejudica ainda mais a situação de quem precisa. Vamos conversar agora ao vivo com o Marcelo Matos que vai trazer detalhes dessa informação. Bem-vindo Matos. Olá Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Como você disse, um dado expressivo que está ali no Cadastro Único do Ministério da Cidadania. 1,3 milhão então de pessoas não conseguiram o acesso ao Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, né? Na casa aí de 400 reais, a expectativa é atender 17 milhões de pessoas. Foi um programa que gerou muita polêmica, todos nós recordamos, porque haveria o estouro do teto de gastos. A medida provisória foi baixada justamente no final do ano passado. Havia expectativa inicial para bancar o Auxílio apenas em 2022. Houve toda agitação em torno da oposição, porque seria praticamente garantir um programa como esse de Auxílio num ano eleitoral que estamos vivendo já em 2022. Então o Auxílio se tornou permanente através de uma medida provisória, que foi inclusive analisada pelo Senado na semana passada. Então agora é permanente, 400 reais, expectativa de atender 17 milhões de pessoas. Mas como você disse, nós temos aí problemas para que esse Auxílio possa chegar justamente à ponta a essas pessoas que precisam. E veja só, 8 mil pessoas estão em situação de rua, situação de extrema pobreza. Nós temos também, então, 1,1 milhão de extrema pobreza. Então a situação é extremamente delicada mesmo. As pessoas que precisam desse Auxílio e 233 mil são aquelas pessoas que têm filhos de até 4 anos de idade. Então fica agora a expectativa para que possa haver essa liberação. Nós sabemos que, é claro, no ano eleitoral, esse é um programa aí considerado importante por parte do governo. O governo teve toda essa luta em torno do ano passado para que ele pudesse passar a vigorar agora em 2022, substituindo o Bolsa Família. Mas temos esse problema agora de 1,3 milhão de pessoas que não estão ainda recebendo o Auxílio Brasil. Daniel.